Tudo bem, senhor? Tudo tranquilo. Seja bem-vindo ao programa Conhecendo a Tradição. Gostaria que você se apresentasse, falasse onde você é. Eu sou Nathan Fortes, Nathan Fortes de Andrade. Sou aqui do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Rio dos Índios. Uma cidadezinha bem pequena, mas é interior mesmo e por aqui pela minha região tem poucos violeiros. Inclusive eu toco viola caipira, eu toco um pouquinho de violão também. Fui pegando meio por brincadeira assim e acabou que hoje já, com 16 anos, já estou... Pode se dizer que sim, estou tocando bem já, né? Tranquilo. Eu pude ver o seu trabalho lá no Instagram, que você posta. E me despertou a curiosidade de saber que você é aí do Rio Grande do Sul e gosta da moda caipira também. Isso aí aqui é muito difícil, né? Eu só curto mais a música gaúcha também. Tem, claro, tem músicas muito bonitas também. Mas eu não... eu sou mais do modão raiz mesmo. Tanto é que eu pego o meu violão pra tocar um pouco, é puxar pra moda de viola, né? Moda mais caipira. Tranquilo. Eu, na verdade, vou me apresentar a você. Eu me chamo Gilberto Giba. Muito conhecido aí no Rio Grande pelos trovadores, pelas pessoas que eu entrevistei, por Tio Giba. Eu sou de Minas Gerais. Conheci ouvindo a moda gaúcha e a moda caipira. Então tem as duas coisas entrelaçadas dentro do nosso sangue, né? Então eu tenho esse trabalho, defendo a tradição tanto da moda gaúcha e tanto da moda caipira. Isso aí tá certo, né? São duas culturas diferentes, mas muito bonitas, né? Você pode ver que no meu canal é Trovas do Sul e é de seta. É de seta porque tem várias, várias coisas que eu vou colocar lá, porque eu defendo as duas tradições. Eu conheço um amigo meu, de Ijuí, que já tinha falado do senhor. Amigo meu também toca um pouco de viola. Já havia comentado sobre o senhor e sobre o seu trabalho. Inclusive um trabalho muito bonito. Parabéns para o senhor também pela sua iniciativa. Eu tenho uma entrevista com um rapaz da Ipiracicaba, Guto Henrique, que está no canal também. Ele gosta de moda sertaneja, moda raízes, então é muito importante. É sinal que a moda caipira jamais vai cair, porque quando eu vejo esses rapazes novos, da tua idade, ingressados nesse ritmo de música, eu fico muito feliz. Com certeza a viola caipira não cai, não. Inclusive conheço vários rapazes, violeiros, gente nova também, que a gente acabou pegando contato, rapazes de São Paulo, Minas Gerais. Tem um monte de pessoas que conversam comigo, que rapazes novos, assim, eu até achava, eu não tinha esse conhecimento de que tinha tantos rapazes novos se interessando pela viola caipira. Mas tem, descobri que tem. Depois que eu fiz minhas redes sociais, aí eu comecei a conversar com vários rapazes, mas até mais novos do que eu, que já estão ingressando para esse lado da viola. E como que você começou a interessar-se pela moda raiz, a moda de viola? Eu, como eu disse, ali, acho que eu comecei a tocar violão ali com uns oito anos de idade e tinha um cursinho aqui na minha cidade. Eu ia nesse cursinho e, enfim, falando bem a verdade, não aprendi muita coisa com ele, mas o meu pai, ele tinha uma dupla, tem ainda, Roselito e Josemar. Eles foram para o Paraná, eles cantavam muita música do Teodoro Sampaio. Eles foram para o Medianeira, no Paraná, para o Festival Nacional de Música Raiz. Então, meu pai, Roselito, toca violão, foi companheiro dele, Josemar, caiteiro profissional também, e ele foi e conseguiu tirar o nono lugar nesse festival. Meu pai, então, já veio trazendo meio que no sangue essa tradição da música mais raiz, né? E eu acabei conhecendo a viola até aqui em uma igreja que fui. Tinha um rapaz com uma viola uma certa vez e eu peguei e gostei do instrumento, comecei a tocar, até desenvolvi primeiro na viola ainda do que no violão, que eu já tinha alguma base, alguma coisa, né? Mas aí fui pegando mais o violão, fui pesquisando mais coisas relacionadas, daí já veio aparecendo os solos de violão, muito bonitos também, e acabei que fui me interessando e aprendi um pouco de cada. Muito bem. Parabéns pelo seu trabalho também. E desde Atimão, as pessoas que vão estar assistindo a essa entrevista, que gostar do seu trabalho, pode estar procurando você no Instagram, você pode estar deixando o seu Instagram também no decorrer da entrevista, para que as pessoas possam também te seguir, curtir o seu trabalho e levar avante. Você é um garoto merecedor de ter toda a honra, porque o seu trabalho é muito importante. Obrigado. Meu Instagram e Facebook, eu criei pouco, eu criei agora de pouco tempo, né? Porque eu moro no interior, até tinha problema de acesso à internet, várias coisas que acabavam impedindo, e eu também não sei mexer direito nessas modernidades e nessas coisas. Mas aí o pessoal acabou me ajudando, aí criei o Instagram, já estou... Fiquei muito feliz que uma semana a gente conseguiu aumentar mais de 150, em uma semana só, então, em uma semana, para mim, estou começando agora, aumentar 150 seguidores, né? Foi algo realmente extraordinário, que me deixou muito feliz. E aos pouquinhos está crescendo. Você canta ou você compõe músicas também, alguma coisa também? Bom, eu canto no meu repertório de músicas. Eu canto desde Tião Carreiro, do Bardinho, até o Milionário Zé Rico, tipo o sertanejo mais apaixonado, também Milionário Zé Rico, Leandro Leonardo, algumas que consigo, eu canto também. E daí, Tião Carreiro, Glenn Paranense, Ronaldo Jota, esse daí, claro que não pode faltar também. Inclusive, com o meu pai, com o meu pai eu canto um pouco também, a gente canta umas músicas do Mato Grosso e Matias, do qual a gente é muito fã, eu e ele também. Muito interessante, muito bom. Muito bom. Deu uma travadinha, mas tranquilo. Enquanto ao meu Instagram é arroba natanfortes, é natan com H-N-A-T-H-A-N. Às vezes até o pessoal me pedia como é que era, eu dizia natanfortes, eles pesquisavam, aparecia outras pessoas, né? Porque não tinham H, então... Para quem quiser, aí gente, já pedindo aí... Tranquilo. Você gostaria de cantar alguma coisa, Natan? Opa, a gente canta sim. Eu estava pensando ali, preparando ali umas músicas antes para cantar aí para vocês, né? Já para mostrar um pouquinho o que eu faço aí, que bastante gente acessa o seu vídeo, pelo que eu estive acompanhando, né? Inclusive teve a entrevista com o Jacozito, né? Grande Jacozito. Vamos cantar aqui uma do Pardim Pardal, então. Não sei se o senhor já ouviu o Caçador. Já ouvi. Vem de espingarda e buzina Caça pra mim se acabou Cachurrada não vendi Mas lá em casa não ficou Uma onda de presente Foi assim que terminou Preste atenção, meus amigos Exatamente comigo E essa história se passou Saí cedo pra caçar Bem logo que o sol raiou Achei o rastro fresquinho Onde eu matei o que sou Eu soltei a caixurrada Vi que o mundo revirou Uma guiçaça fechada Escotei a barroada Onde o bicho levantou A caça tem que passar A espera onde eu estou No pulador costumeiro Nunca ela refugou Se passar por outro lado Até hoje não escapou Tem um cachorro valente Que aprendeu a pegar nos dentes A caça que desviou A caça que desviou Correndo atrás da caça Magrilada em veredou De longe até parecia Boiada que estourou E quando eu vi o barulho Que a cachurrada chegou Saiu bem na minha frente Um filhotinho inocente Nos meus braços se atirou Nos meus braços se atirou O filhote viu em mim O seu anjo protetor Com um bichinho nos braços Cheguei a chorar de dor Enfrentei de pontapé Meu cachorro pegador O filhotinho tremendo Parecia me dizendo Me proteja por favor Sou uma e tenho alma Mesmo sendo um pecador Doeu na minha consciência Deixei de ser caçador Eu não sei se foi castigo Ou lição do Criador Esta linda criação Trouxe pro meu coração Um pouquinho mais de amor Opa, muito bom Parabéns Tu tem um vozeirão pra cantar, rapaz? Muito bom, hein? É, pois é Eu acabei Que nem a gente Tava falando antes Sobre meu pai Acabei passando Passando de geração Para geração Fiquei com a voz dele também Que ele Também era Segundeiro, assim A sua voz Me lembra muito A voz do Do Mike Dupla Mike e Lian Bastante Já me falou isso aí Mas eu Fiquei meio assim, né? Você tem a voz muito boa Pra cantar afinada Obrigado Muito tranquilo Mas Vocês São quantos irmãos em casa? Eu sou filho único Eu sou Sozinho mesmo Muito bom Então É bom ser filho único? Olha Tem os lados bons E tem os lados ruins, né? Eu pensava de ter um irmão Que de repente Podia fazer uma dupla Mas Já que não tem Assim mesmo, né? Mas Quem sabe Você consegue Um companheiro Para poder cantar E formar a dupla boa É, pois é Eu tinha Eu tinha Tenho pretensão ainda De sair do Sair do Rio Grande do Sul Porque aqui Querendo ou não A gente não encontra muito Muita rapaz novo Assim da minha idade Que se entende Por o mesmo estilo De música que eu E Que nem Pra Minas Gerais Pra perto do senhor Imagino Deve ter muito veoleiro Pois eu tenho um conhecido meu Que vai pra Daí volta e meia E diz que tem Orquestra de viola Tem um monte de coisa Tem muito mais oportunidades Do que aqui no sul Para o meu estilo de música Naquela região ali De Piracicaba De São Carlos Tem Tem Orquestra de violeiros Que é um local Lá muito bom Tem garotos Da sua idade Ou menos Da sua idade Tocando viola Vem na Na orquestra de viola É, pois é Por isso que eu queria Apenas Tenho essa pretensão De sair Mas enquanto tem 16 anos Eu tenho que ficar Por aqui mesmo, né? Tranquilo Mas segue nesse caminho Eu dou todo o apoio Que você vai chegar lá Você tem um talento imenso Amém? Muito obrigado Pelo apoio do senhor Muito tranquilo Mas você Sem ser moda caipia Você tem alguma música gaúcha Que você goste? Algum cantor? Alguma coisa assim? Música Música gaúcha mesmo Eu lhe confesso Que não sei nenhuma É que tem os gaúchos Mais antigos Os mais caipiras Que eu gosto muito É do Teixeirinha Júlio de Freire Eu gosto das músicas Mais antigas As modernas São muito Fanão É, tem muita Música bonita também Inclusive Não sei Tem um que canta Uma Fala de uma inspiração divina Que eu acho muito bonito Também Mas o meu forte Mesmo é a moda raiz Eu não consigo Parece que não me ajeito Para Você aprenderia Mas parece que não tem como sair da viola Não, não A viola A moda caipira Quando está no sangue Não tem como sair Quando a gente gosta Porque na verdade Elas contam a história Não contam As buscas de ônibus Falam muito Leatoriamente E elas contam a história O que aconteceu Naquela época História mesmo É, isso aí mesmo Como por exemplo Melório Valente O rei do gado Essas modas Aí nunca morre Você vai ficar para sempre Mas me diga uma coisa Como é que está Essa questão da pandemia Está quedo Está muito grave Olha aqui Na minha cidade Na minha cidade Não está tão Complicada a situação Aqui Já é uma cidade pequena De pouca população E o pouco Que o pessoal se cuida Já é Suficiente Teve alguns casos daqui Que tiveram Pessoas que pegaram Mas até agora Nenhum falecimento Graças a Deus Aqui o pessoal Está se cuidando bem E já faz um tempinho Que não tem mais casos aqui Está tudo calmo Por enquanto Ah, que bom Fico feliz Maravilha Aqui em São Paulo A gente fica mais Escondido dentro de casa Alguma coisa Saiu Você sabe Que está meio bravo ainda Essa danada Por aqui Ah, eu imagino Que está tudo complicado Eu tenho uma irmã minha Que mora em São Paulo Uma irmã minha Não, uma tia minha Perdão Ok Mas Como o nosso tempo É um pouco curto Se você tem alguma música Ou alguma outra Que você queria cantar Também Cante Se quiser que você tenha Algum do Tchão Carreiro e Pardinho Cante a Pardinho Por favor O do Tchão Carreiro Então Vamos ver Vamos ver Se sai aqui O Grande Rei do Gado Vou prometer Que sai bom Porque é muita Preciso de muita competência Para cantar essas modas Mas vamos tentar Um bar de Ribeirão Preto Eu vi com meus olhos Esta passagem Quando o champanhe Corria rondo No alto meio No alto meio da Grã-finá-feira Misto chegou Um peão Trazendo da testa O pó da viagem Para o garçom Ele pediu uma pinga Era pra reibater a Era pra reibater a Riagem Levantou a almofadinha Falou pro dono Tenho uma pé Quando um caboclo Que não se enxerga Um lugar desses Em poucos Senhor Senhor que é O proprietário Deve barra Entrada de qualquer Principalmente Nessa ocasião Está presente O reino O café Foi uma salva De palmas Gritaram Viva Pro fazendeiro Quem tem milhões De pés De café Por este Rico Chão Brasileiro Sua safra É uma potência Em nosso mercado E no estrangeiro Portanto Veja que Este ambiente Não é Pra qualquer Tipo O Ranteiro Com um modo Bem cortês Escondeu Pião Para a rapaziada Essa riqueza Não me assusta Ó, Põe a voz Da qualquer Parada Cada pé De seu café Eu amarro Um boi De minha Invernada E pra Encer Assunto Eu garanto Que ainda Me sobra Uma Apoiada Foi um silêncio Profundo Que não Deixou O povo Mais Plasmado Pagando A pinga Com mil Cruzeiros Esse Algarçom Pra guardar O trocar Quem quiser Saber Meu nome Que não Se faça De arrogado É só Chegar Lá Em Andradinha E perguntar Pelo Rei Do Gado Muito bom Saiu muito Boa música Obrigado Muito tranquilo Muito bom Interessante Eu fico Eu fico Contente E curioso De ver Os garotos Cantando E de eu Estar vendo você Cantando Eu fico Lembrando Da minha infância Eu e meu irmão Nós cantava Em casa É moda Raízes Quando nós Era pequeno Em casa Mas nós Não seguimos Nenhuma carreira De querer Cantar E eu nem Voz pra cantar Eu tenho Minha voz Eu sou muito Boa Para conversar Entre eles Mas para Eu decantar Eu não sou Muito bom Então Eu prefiro Ouvir É ouvir Ouvir também É bom Aqui tem Essa viola Que eu tenho É O meu padrinho Que me deu ela De presente O meu padrinho Toca um pouquinho De viola Também Já mando um abraço Para ele Com certeza Vai ver A gente Ele me deu Essa viola Ela ficou Anos guardada Embaixo da minha cama Até porque Eu não tinha Outro lugar Para pôr E eu não sabia Não tinha nem ideia De como é que Mexia com o instrumento Nem como é que pegava Gostava do som Mas não Não sabia E veio aqui Um outro Altemir Se não me engano Popular Sampaio Aqui da região Sabia afinar E afinou ela Para mim Desde então Eu peguei E não larguei mais Faz uns 5 anos Já que ele afinou E que eu estou Tracado Isso é muito certo Isso é verdade E você Desculpa Começando a perfeiçoar E você vai longe Então Tudo que nós fazemos Na nossa vida Nós temos que ter A persistência Para poder melhorar Não tem como Nós pegarmos A cada vez do caminho A gente não vai melhorar nunca E fazendo aquilo tudo A gente acaba Melhorando bastante Com certeza Seu Gilberto Eu me dedico mesmo Porque Por mais que eu mora Aqui no interior Eu particularmente Não faço Não tem muito O que fazer aqui A gente vem A gente até ficou Meio humilde A gente não tem Muita coisa Para fazer Nem muito Para plantar Nem muito Para colher E então Boa parte do tempo Eu passo uma lenda Em cima da viola Ou do violão Já cheguei a tocar 6, 7 horas Por dia De viola e violão Para não perder Para tentar ficar Cada vez melhor E o que eu quero E o que eu quero Tenho esse sonho De quem sabe Se tornar um guio Um goleiro Conhecido No Brasil inteiro Com certeza E você vai ser Você vai Vai ser conhecido Você tem algum índole seu Que você gostaria de conhecer Um dia na sua vida? Ah, com certeza Claro Hoje Atualmente Que nem a gente Estava falando ali Na questão do Mike Com certeza Minha maior Ponte de inspiração Para cantar É o Mike E para tocar a viola É o Leão Que eu acho um absurdo Aquela voz Daquele Mike E um absurdo também O que o Leão faz Naquela viola Ele destrói Então é eles Com certeza Minha maior Ponte de inspiração Os caras que eu queria Conhecer Ainda quero Tenho essa pretensão E quem sabe um dia Se Deus quiser Os planos de Deus A gente não tem como Interferir Quem sabe um dia Se eu puder Conhecê-los Eu vou ficar muito feliz mesmo Com certeza E essa entrevista Vai chegar até eles Porque eu tenho Amizade com eles Nas minhas redes sociais E eles vão conseguir Ver essa entrevista Ah, que Deus abençoe Seu Gilberto Penso na alegria Que eu fiquei agora Por isso que eu te perguntei Qual era o maior ídolo seu Para você Que você gostaria De conhecer E de ver É, com certeza Sem dúvida O Mike e o Lian São extraordinários Eu chegava até a pensar Que não tem como Eu até pensava Um dia Quem sabe eu chegue Num nível igual do Lian Mas é muito difícil Se eu ir ou não Mas O difícil Se torna fácil O meu pai dizia Que até as pedras Se encontram Imagina nós Um dia Nós vamos nos encontrar também É Também Tem toda razão Eu fico Eu fico olhando Quando eu conheci Aqueles dois meninos No programa Do Raul O Rio Ele é muito pequenininho E hoje Estão Estão grandes Violeiras Um tem uma voz Com a viola E o outro Eu não fico com a viola Como ninguém É, o pessoal evoluiu Para um nível muito acima Do normal O interessante É interessante que Nós temos Os violeiros Antigos Que são bons violeiros Mas tem violeiro Muito bom Na atualidade Na atualidade De hoje Eu gosto muito Do pontear de viola Do Lian É, com certeza Grande violeiro Muito tranquilo Você consegue Você já cantou Alguma vez Boiada Cuiabana Boiada Cuiabana Eu me recordo De uma vez Que cantei ela Inclusive Eu tenho Um programa Na rádio Com meu pai Eu apresento Eu e ele Todo sábado Das 16 Às 18 Da tarde A gente apresenta O programa A Viola e o Cantador Que é destinado Ao modão de viola E também A música Sergane Mais apaixonada Como eu já falei E eu cantei Acho que me recordo Eu cantei lá Mas é praticamente Impossível de lembrar A música É muito boa Realmente Mas eu não Não recordo ela agora Essa é uma música Que eu gosto muito Na voz Do 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 Se você tiver A oportunidade Procura Boiada Cuiabana Nas vozes De eles Puxa É incrível Eu amo muito Essa música Na voz deles Eu já ouvi Eles cantando Várias vezes Essa aí Com o avô Deles Inclusive Seu Paulo do Miro Então se Se a entrevista Chegar até eles Eu vou mandar um abraço Para eles Então um abraço Para o Mike Para o Lian Vai que eles veem Com certeza Pode mandar um abraço Para eles sim Que provavelmente Eles devem Chegar Até eles Eu tenho Marcado eles No Instagram Em alguma publicação E o que mais me surpreende Eles é a humildade Dos dois Tem um carisma Incrível Com a população Até com todos Os fãs E a humildade Deles É o que realmente Me fascina Também Tem outros cantores Também Que ele é Quer dizer Ele é Novo No ano Para mim Eles não são velhos É o Gustavo Augusto E Gabriel São muito bons Também As músicas deles Também Já escutei algumas Não me lembro Não me recordo o nome Agora Mas já estive Escutando Também Eu tenho Uma música Chamada Mala Amarela Que eles cantam Acho que ela é Composição Do Paraíso E também Eles cantam Música Bega A Rosa Muito boa Música Delas Se você Procura Essas duas Músicas É um Dos meus Idos Também É o Otávio Albucio Gabriel Canta muito Bem Eu não digo Para você Para você Ver Os cantores Mais modernos Que Sabe cantar Bastante Eu vi um vídeo Do Otávio Augusto Gabriel Cantando a música Olhos Azuis Achei muito bonito Na voz deles A música Ficou muito boa Também Mas é Muito importante É Ah tá Quase esqueci É muito importante A gente manter Sempre A humildade Eu sempre Costumo falar Para os jovens Na atualidade Que eu entrevisto Como eu mandei Uma entrevista Para você Do Bujul Novo Que eu admiro Seu Bujul Novo Que eu entrevistei Eu também Ele foi Para tudo é Que nem você Conheci Nas redes sociais Convidei Para a entrevista E hoje Graças A A Deus Que eles estão E que ele já está Bem conhecido Já Através da entrevista Ele começou A conversar Com o seu canelo É trovador Começou a cantar E Está Já Segui sacando É isso aí Quem sabe Através da sua entrevista A gente consegue Alguma nova oportunidade Também O conceito Cresça Vai sempre Na humildade Com humildade A gente vai Sempre Além Se um dia Chegar Ao sucesso Ser conhecido Em todo o Brasil Nunca Deixa Subir Para a cabeça Fica Mantém Sempre humilde Assim como Marco e A A 2009 É isso aí Essa aí É a minha pretensão Mesmo Futuramente Quem sabe Que consiga Embalar em uma carreira Vai ser muito bom Realmente E como eu disse Eu toco um pouquinho De viola Praticamente Não sei nada Fazem Cinco anos Que ela foi afinada E um tempo depois Ainda que eu comecei A tocar Como eu estava dizendo Desde a primeira vez Que o rapaz Se afinou ela Para mim Quem sabe Um dia Nós se conhecemos Também pessoalmente Uma hora Vai chegar A hora de conhecer Pessoalmente Claro Com certeza Vai que Nesses rumos Da vida E nada é impossível Seu Gilberto Com certeza Mas Depois chegando Ao finalzinho Da nossa Entrevista Mas eu quero dizer Para você Quer pedir uma música Para você Talvez você Consegue cantar Ela É Pagode Brasília Pagode Brasília? Eu não sei Se me recordo inteiro Mas vamos ver Se sai aqui Um pedaço dela Faz um pedacinho Não tem problema Tá bom Então qualquer coisa Eu emendo aí Em outra Para não Entendo Quem tem mulher Quem tem mulher Que namora Quem tem burro Empacador Quem tem a roça No mato Me chama Que enjeita o dor Eu tiro a roça Do mato Sua lavoura Melhora E o Embacador Eu corto ele Na espora E a mulher Na moradeira Eu passo Por E não Remora Chacara Carrega Serra Mas nunca Foi Carvideiro O bode Também tem barba E não Precisa ir ao Ardeiro Galo Também tem espora Mas nunca Foi Cavaleiro Sabia Cantar Bonito Mas não Pode ser Violê Bigário Faz casamento Mas Tudo solteiro Avião Da minha Pois se não Pega Pinto Também a mão De pilão Joga A peteca O cabo Da minha Enxada Não tem Divisa As meninas Dos meus olhos Não tem Boneca Muito obrigado Você deu um Pupurrinho Muito bom É Fez um Aí saiu Um Meio Enroscadão Mas foi Mas Está Muito Tranquilo Mas Meu amigo Natama Muito obrigado Pela sua Atenção Por ter Conseguido Essa Entrevista E Quero dizer Você Que eu Fico Muito Contente Estar Conversando Com você Que o Senhor Possa Abençoar Você A tua Vida E na tua Carreira Que você Passe Chegar Alcançar Os seus Objetivos Amém Amém Seu Gilberto Eu Que agradeço Também O convite Do senhor Pela Entrevista Deus Abençoe Você Também O senhor Sua Família Sua Vida E que Consiga Também Alcançar Seus Planos Seus Objetivos E vamos Sempre Com fé Para aquelas Pessoas Que Vai Nos Assistir Que Gostar Que Possa Curtir Compartilhar Eu quero ver Esse vídeo Ir longe Para que Você Possa ser Bem Conhecido Também Esse Com Certeza Muito Obrigado Agradecer Novamente Pelo Apoio Pela Ajuda A Divulgar Um Pouco Do Que Sei E Desculpa Os erros Pessoal Vocês Que Vão Ver Também Desculpa Algum Errinho Que Sempre Tem E Vamos Seguindo Comprado A gente Vai Lapidando Melhor Essas Cordas Com Certeza Uma Boa Noite Para Você E Fique Na Paz Obrigado Se Tchau Tchau Tchau